Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Olá, eu sou André Bianchi. Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube e ao podcast. Para você pequeno comerciante, varejista, das pequenas cidades do Brasil, imagine se você pudesse exportar produtos para o mundo inteiro sem necessariamente ter conhecimento em logística, marketing digital e outros conhecimentos para exportação. Pois bem, recentemente, vou deixar até o link aqui embaixo, na globo.com, saiu uma matéria onde a AliExpress, aquela empresa chinesa, que muitos brasileiros, muitos consumidores brasileiros têm utilizado nos últimos anos para comprar produtos a um preço muito mais baixo, o que acontece é que eles estão vindo para o Brasil e dando as possibilidades para que o pequeno varejista faça o movimento reverso, ou seja, para que você possa vender para outros países utilizando toda a logística da AliExpress. E eu digo uma coisa, montar uma loja virtual hoje é muito fácil, é muito barato, inclusive, se você precisar de alternativas gratuitas, você tem, valores mais baixos você tem, tem N recursos personalizados, mas o pequeno empreendedor acaba se perdendo porque, muitas vezes, ele olha só o ato de fazer a loja virtual ou de investir em marketing digital. Conhecimento em macro negócio, logística, logística reversa, todos esses pontos, muitas vezes, acabam sendo um desafio muito grande para que você, pequeno comerciante, para que você, pequeno empreendedor, acabe utilizando da melhor forma os recursos que você pode ter em suas mãos para poder exportar. E a AliExpress, essa iniciativa é muito interessante porque, primeiro que, é claro que você vai ter que adaptar o seu negócio, compreender melhor o que funciona, mas comece agora a pesquisar se vale a pena ou não, no seu negócio, a utilização de marketplaces. Em uma conversa recente com um comerciante aqui da minha cidade, Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, uma cidade com 45 mil habitantes, alguns comerciantes já estão utilizando um marketplace do Mercado Livre para poder escoar produtos, utilizar a malha de logística do Mercado Livre para simplesmente vender produtos e não mais depender do Correios. Você sabe, meu amigo, Correios todo ano tem greve. E essa questão, se vai privatizar ou não, está longe do nosso alcance para poder compreender o que fazer para, quando você vender um produto online, você entregar. E quando vem o Mercado Livre e utiliza, então, esses pontos de coletas em pequenas cidades do Brasil, o que ocorre é, você simplesmente acaba brigando de igual para igual com grandes redes. Porque hoje o maior ativo dessas empresas maiores é a questão de logística, você comprar num dia e praticamente receber em um, dois dias depois. Então, essa iniciativa da AliExpress, vou deixar claro, então, deixo aqui embaixo o link, vale a pena você pesquisar. Primeiro, se vale a pena para você. Nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Nem toda oportunidade se faz ser interessante neste momento. O importante é você começar a compreender tudo isso para que você possa ou não utilizar no seu negócio. Comente, inclusive, aqui embaixo, se você já tem tido alguma iniciativa de venda online, se ela tem sido positiva, se os resultados que você gostaria estão sendo atendidos, para que eu possa trazer mais conteúdo relacionado a marketing digital, vendas, dicas de inovação diretamente do Vale do Silício de Israel, para que você implemente hoje mesmo o seu negócio e ganhe muito dinheiro. Abraço e até o próximo vídeo. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participe de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e ative o lixo.